Beleza, estou aqui mais uma vez para falar de como você consegue as pokecoins de uma forma sem gastar dinheiro. Naquele primeiro vídeo lá, realmente o som não ficou bom, o som do jogo estava muito alto, não dava nem para ouvir a voz direito, resolvi gravar um novo vídeo, vamos lá. Vamos conseguir essas pokecoins, são aquelas moedinhas lá que você consegue comprar itens no jogo, pokebolas, incensos, luck eggs, lures, enfim. Até agora eu não vi nenhuma promoção do pokémon falando sobre elas, como tem em outros jogos, como por exemplo Dragon Mania, que... Lá são joias, mas vira e mexe tem promoção, só 100 pokecoins, tem um dia que está 200 pokecoins pelo mesmo preço de 3,19, ou 100 pokecoins por 1,50. O pokémon ainda não se mexeu quanto a isso. Deixa eu ver aqui o saldo como é que está. Meu saldo está R$0,69, não vai dar nem para comprar meia pokecoins. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz para você ganhar esses saldos que estão igual o meu aqui do Google Play. Deixa eu minimizar aqui o jogo. Vamos lá no Play Store, e vamos digitar aqui Google Rewards. É um aplicativo de pesquisa gratuito que é... Deixa eu já aproveitar e atualizar. É um site de pesquisa gratuito que você responde a pesquisa e você ganha créditos no Google Play. Tem pesquisas que você ganha R$3, pesquisas que você ganha R$2, R$1, R$0, 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 depende da pesquisa. E também é bem aleatório. Pode ser que tenha uma semana que não venha nenhuma pesquisa, pode ser que tenha semanas que venham R$3, R$0, 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 R$0. E também, quem joga Pokémon fica o tempo todo, internet e GPS ligado. Isso aumenta significadamente muito mais do que você só estar com o Wi-Fi ligado, só, enfim. Quanto mais você usar o GPS e quanto mais você usar a internet, você aumenta a quantidade de pesquisa que pode vir para você. Para você cadastrar nesse aplicativo é muito simples. Basta você colocar seus dados, se você não quiser colocar telefone, endereço, enfim, não coloque mais. Você tem que ser o mais sincero possível nas pesquisas para que o Google te mande mais. Agora também aconteceu um problema. Deixa eu voltar aqui na Play Store. De que muita gente estava acontecendo, igual aconteceu com o meu caso, de ter saldo no Google Rewards. Só que não, quando ia no jogo, ou para comprar Poké Coins ou em outro jogo, não estava aparecendo o saldo. Para isso, você precisa adicionar um cartão de crédito. No meu caso, eu tenho um cartão de crédito nacional, só que também estava dando erro. Você tem que adicionar um cartão de crédito antes para estar aparecendo esse saldo do Google Play, senão ele não aparece. Tem uma opção bacana, para quem não quer abrir um cartão, não quer pagar anuidade, enfim, tem um site bacana aqui que é o cartão Conta Super. Conta Super é um cartão de crédito virtual que você faz o cadastro gratuito, super simples. E você tem a opção de você ter o seu cartão, tipo, para chegar em casa, ou apenas seu cartão virtual. É um cartão virtual pré-pago, você não paga anuidade. Se você quiser deixar sem saldo, apenas para consertar esse erro aí do Google Play, você pode fazer. Foi o que eu fiz. Eu só fiz o cartão exclusivamente para isso. E consegui ativar lá os créditos do Rewards, lá das pesquisas. De uma forma bem simples, que você vai conseguir, depois, conseguir pegar suas moedas, enfim. Essa é uma forma mais simples que eu encontrei até agora de conseguir esses Poké Coins aí. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, gostem aí no vídeo. Eu vou compartilhar para vocês o link do cartão do Google Rewards aí também. E é isso aí, galera. Caçada continua aí. Mande seus elogios, críticas também, que são muito bem-vindas. E até o próximo vídeo. Valeu!